Garocast, um podcast repleto de fúria. Que voz... Pão de queijo, me vê sim, é só essa porra mesmo. Salve Caimitas, invasão aqui no Garocast, Alessa Malkaven. E aqui é a Community Manager da White Wolf invadindo o reduto da galera. Pra tirar todas as dúvidas e contar pra vocês as novidades desse hype do momento chamado V6. Carterada no Garocast. Sua humanidade é sua maior fraqueza, porque força você a se preocupar com algo que pode derrotá-lo. Revele os detalhes de sua vida humana por sua própria conta e risco. Verdade é sua inimiga. Boa noite, meu nome é Bruno. Boa noite, meu nome é Bruno. E a segunda inquisição está à espreita. Ação dos cachorros! E a minha maldição do sangue são vocês, canitas, maravilhosos, beijo, menina. Fala, Nação Garoa, aqui é o Pedro Nogueira. E eu vou falar uma coisa, eu sou muito mais, mas muito mais a capa rosa e roxa do que aquela verde com rosa de baixo. Ih, já vamos começar por aí, será? Porque vai ter treta, pelo visto. Uau, eu gostei, eu gostei muito mais dessa capa nova. Vamos esperar o cast chegar por lá, então. Hoje nós estamos aqui, galera, reunidos aqui, parte da matilha do Garocast. E também os membros do RejaCross Brasil. Hoje o Pride trouxe o resto da matilha dele, que, pra mim, a surpresa é composta só de vampiro. Que porra é essa, meu irmão? Porra, você tá ficando doido? Na verdade o Pride é um cara que tá num bando. É que é um bando. Ele que tá infiltrado no bando. Hoje nós vamos aqui de papo, então, nessa notícia, né, que abalou o mundo das trevas nacional e internacional. Logo o lançamento do V5. Eu sei que a gente tá um pouco atrasado, mas a gente deixou essas informações maturarem. O pessoal lê bastante o livro e tal, tudo, etc. E veio acalhar que agora a gente tem até a Community Manager aqui da White Wolf junto com a gente. Pra gente levar um papo, então, a respeito do Vampiro à Máscara, a quinta edição, conhecido aqui como V5. Mas, antes da gente poder começar o papo aqui, então, vamos pra assembleia. Pedro, toca o tambor naqueles crânios de canita que você tem aí, meu irmão. Chocos, antes da gente começar a falar sobre o V5, chegou uma notícia aqui sendo trazida por... Na verdade, dois morcegos estavam disputando a mensagem. Um deles diableirizou o outro e transformou no ledo que nem o atorhaca de banco. Veio trazendo aqui uma mensagem no papel rosa, igual a capa do V5. A mensagem é de Eduardo Ferreira. Ele fala assim... Fala, galera da Nação Garou. No Garoucast 43, nos exatos 17 minutos e 25 segundos, o amigo Chocos mencionou sobre uma arte marcial chamada Skaku. Sei lá como é que se escreve. Que porra de artes marciais é essa que eu não ouvi falar? E outra pergunta. Vocês já pensaram em criar uma arte marcial para garotos? Cara, Eduardo, a arte marcial Skaku, cara, é uma arte marcial pelos filhos de Gaia em que ela consiste no uso de bastões. Então, ela pode ser tanto dois bastões pequenos, a lá asa noturna, que não sei se você sabe do que eu estou falando, mas eu espero que sim, como ela pode ser um bastão grande, um boke, a lá Donatello. Que aí agora, meu irmão, se você não souber ter a tartarinha dos ninjas, aí caiu muito no meu conceito. Por favor, pare de se inscrever. Por favor, desinscreva do canal. Tipo isso. Mas ela consiste no uso dessas armas justamente por causa da não letalidade do bastão. É uma arte marcial bem defensiva e, no meu entender, não sei se o Pedro concorda, eu acho que as manobras delas são bem boas. Eu acho que dá... Eu já fiz um filho de Gaia com Skaku e, porra, é uma parada interessante, mecanicamente falando. É. Eu acho a ideia do Skaku maneira, mas no final das contas, a ideia é um filho de Gaia batendo com bastão para não fazer dor, né? É. Tem isso daí. Tem isso daí. Quem sabe aí no futuro a gente pode arriscar aí um Garoucast de Skaku aí em Dom Pedro. Ah, com certeza. Mas ele perguntou sobre a criação de uma arte marcial garou. Você já pensou nisso? Cara, não. Nunca pensei. Justamente por causa dessa coisa toda da apura e dos lobisomens, eu acho isso muito distorante com o cenário, saca? Sei lá, acho que o cara armar uma base e lutar é leibizar. Eu prefiro que o cara simplesmente salte em pura selvageria e rasgue os seus lobisomens. Mas e você? Porque depois de arte marcial é mais sua cara. Ah, cara, eu acho que não precisa, sabe? Já tem o Kailindo, que é um arte marcial garoto. Tem o Skaku, que apesar de ser com arma, é um arte marcial também, né? E o Klai Vascar, porra. Então, sei lá. A gente tem aí uma versão oriental com o Kailindo, uma versão ocidental, que parece que um esgrima, né? No caso do Klai Vascar. E uma coisa aí no meio do caminho, acho que não precisaria de mais nada. Eu concordo muito com o que você falou, que o estilo de luta de Aroa é fúria, né? Fúria é garras e presas. Esse lance dessas três artes marciais, eu prefiro entender como uma coisa mais restrita ou para a prática, no sentido de controle da fúria, ou então para fins narrativos diferentes, como acontece com os Kaku e Klai Vascar. Vale a pena lembrar aí, para os amantes de artes marciais, que existe o livro do World of Darkness, ele se chama Combat. Só que ele tem esse problema aí de edições. Ele é um livro antigo, acho que de 96. Se eu não estou muito enganado, ele é da primeira edição, mas dá para tirar algumas coisas aí e você acabar montando um estilo de luta do seu garoto e tal. É claro, né? Mas vou salientar aí de novo para os narradores prestar atenção nisso e tal, e adaptar isso melhor para a mesa deles, justamente por causa dessa grande diferença de regras que a gente vai ter. Uma coisa que a gente não falou nem no Quebra do Osso sobre Kailindo, nem no Verocast sobre Portadores da Luz, é sobre outras artes marciais, né? Eu acho que seu personagem, se ele era um praticante de artes marciais antes, ou até mesmo depois da primeira mudança, não tem problema nenhum. Daí eu não acho que está errado, qualquer coisa assim, não. Você faz o que você quiser, mas eu não consideraria um cara em crinos lutando karatê, ou cravo magal, qualquer coisa assim. É, a Mary Cabra, por exemplo, ela luta karatê, né? Ela tem até um dojo onde ela ensina mulheres a autodefesa e tal, só que na hora que ela está em crinos ela não vai fazer isso, porra. Sei lá, na minha cara... É, não faz sentido, né? Mesmo porque em crinos você vai dar um soco à dificuldade nova? Que dificuldade nova? Está doido. É assim, pô? Não, é normal, pô. Na forma crinos? É, na forma normal, ué. Pô, pá, eu acho que tem isso na segunda edição, hein? Pô, eu acho que não. Eu acho que tem sim, porque você socar com garra, né, velho? Não, acho que você está viajando nessa onda aí. Estou não, estou não. Sei que... Mas você é velho, pô. Velho e sem... Como é que você fecha a mão? Como é que você fecha a mão para dar uns cursos? Moço, é... Ah, velho... É incrível, porra. A gente está falando... Ah, vai falar no curso. Mas está bom, então. Essa foi a nossa mensagem do dia. Hoje nós vamos cortar as mensagens aqui rapidinho, porque a gente tem as nossas próprias mensagens para falar com os nossos ouvintes. E a primeira delas aí, Pedrão, é sobre o nosso suplemento que a gente está desenvolvendo aí, o Brasil em Fúria. A coisa está tomando corpo. A gente está agora no último capítulo do livro. Então, se tudo der muito certo, até o final do ano a gente vai ter esse livro aí completamente escrito. E aí agora a gente passa para as outras partes a respeito de artista e tal, etc. Então, preparem-se aí na São Garou. Deve rolar um crowdfunding, um quicante, uma vaquinha, ou qualquer padrinho, ou qualquer coisa do tipo, para que vocês nos ajudem aí a completar o livro, deixar ele bonitão, com arte, capa e tal, tudo isso daí via artistas nacionais. Beleza? É, a verdade é que o livro, galera, está pronto. Só falta mesmo colocar os pingos nos is, mais bonitinho, dar uma diagramada, colocar as artes. Então, assim, ajuda a gente, para a gente ajudar vocês. Não é porque eu escrevi, não. Eu sei que o Chocos, não é porque ele editou também, mas o livro está foda. É, exatamente. Quando eu paro, quando eu paro e dou uma olhada geral nele, não sei se você tem essa sensação também, cara, mas quando eu dou uma olhada geral, porque eu fiz um trabalho bem longo, e bem dispendioso, eu fico com a impressão de que, tipo assim, foi, o trabalho é maior do que o que eu seria capaz de fazer sozinho, porque de fato eu não fiz sozinho, né? Mas, o livro parece que foi escrito por mais pessoas, sabe? Porque ele está muito, muito forte. São os ancestrais, Pedro. São os ancestrais. É. A respeito aí dessa ajuda aí, que vocês vão dar, vai rolar aí ainda um muiplo de chamada para todo mundo, e quando isso acontecer, espero que vocês atendam, né? Vamos ver se a gente tem sucesso nesse chamado da Wild nosso. Só para ficar aí, um registro, que eu dei uma contabilizada hoje, do que eu já revisei, e foram, só está faltando o último capítulo ali, e as palavras finais, isso ainda não foi para revisão, mas a gente já soma mais de 50 mil palavras de texto. Então, é isso daí, que está aguardando, que está aguardando por vocês, se tudo der muito certo, até o final do ano. E, esse livro de chamado, e assim também, com maiores notícias a respeito do Brasil, em Fúria, e todos os outros garoqueses aí, da mesma maneira que vocês já estão acostumados, eles vão vir aí, na nossa quarta temporada, né? Hoje, no Garoques número 45, a gente encerra a nossa terceira temporada, e vamos para a próxima aí, em breve, isso não vai demorar, a gente ainda tem quebra do osso para sair, e eu não prefiro dar uma pausa, galera, então, o número 46, já deve vir aí. Pedro, você acha que rola algum spoiler aí, da quarta temporada? Ah, podemos, né? Algumas coisinhas? É? Algo do tipo, seis Garoqueses a respeito de tribos? E, e seis correspondentes também, né? Quebra Azul. Ah, é verdade. E, prepare-se aí também, porque a gente vai ter, mais uma vez, mais uma série crossover no Garoques, só que aí, né, em relação ao cenário, vocês vão ter que aguardar a nossa quarta temporada. Beleza? Eu posso dizer uma coisa, cara? Posso dizer só uma coisa? Manda aí. Essa quarta temporada tá massa, velho. Bem, galera, a Assembleia do Garoqueses de número 45 fica por aqui, e também a terceira temporada. Escutem aí agora o papo nosso, junto com a galera do Rage Across Brasil, sobre V5. A gente se fala na próxima temporada. Valeu! Vambora, porque Nilão Torraca já tá rolando os dados de fome ali. Vamos lá então, galera, pra gente começar o nosso papo a respeito do V5. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu queria saber um pouco aí da Alessa. Alessa, explica aí pra gente, né, porque agora você trabalha pra White Wolf como Community Manager. Explica um pouco pra gente o que é que você faz, como é que é, do que você puder. É claro, a gente sabe que, né, tem contrato, você tem sigilo, enfim, tem os segredos sombrios que você certamente não pode revelar ainda, mas de dentro das coisas que você pode dizer pra gente, explica pra gente um pouquinho o, no que consiste exatamente o cargo e, enfim, como é que é a coisa toda. É, então, Chocos, o Community Manager, se a gente for fazer a tradução literal, ele é o gerente de comunidades, né, e o meu papel, nesse cargo, é, 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 a nossa representatividade como fãs é muito forte, e pra White Wolf é muito importante saber o que os fãs estão pensando, quais são as necessidades dos fãs, as dúvidas, e até mesmo as críticas que eles têm, então, dessa forma eu venho levar essa informação, trocar essa informação entre a empresa e os fãs, então, resumidamente é isso. Cara, eu vi isso que ela falou com a mão no peito, porque que emoção, né? O Chocos vai ter um hino no fundo. Como um fã, o que eu acho mais interessante e foda nisso, é depois de 30 anos de hobby e paixão, eles possam estar, eles agora estão reconhecendo nós brasileiros, nós latino-americanos, como mercado de fato. Antes, quando não havia o advento da internet, era um distanciamento muito grande, e era só assim, com a ajuda do Chocos, e do pessoal aí, do Nação, e outras páginas, e outros grupos, pequenos, como o fã, que a gente tinha acesso a muita coisa, e agora eles têm essa visão, e estão procurando estreitar o laço, e é muito bom pra todos nós, e isso deixa muito contente o pessoal aqui no sul. Um direcionamento que a White Wolf tomou agora nesses últimos anos, depois de compras e recompras, essa confusão toda que a White Wolf passou aí pelos últimos tempos, e a gente viu o mercado da White Wolf se abrindo, né? É uma preocupação maior com o mercado internacional de RPG, acho que a coisa deixou de ser tanto centralizada ali nos Estados Unidos, e na Europa também, então agora tem vários grupos de minorias, eles estão representados nos livros também, e você tem esse foco muito grande, né? Nas comunidades locais, onde, sei lá, onde ao invés dos caras escreverem sobre o cenário da Coreia do Sul, os próprios fãs da Coreia do Sul estão trabalhando em cima disso, então você tem a abertura da White Wolf ali, dentro com o Storytellers Vault e tal, essa coisa toda, isso foi mostrando um novo direcionamento da White Wolf, que eu também gostei bastante, foi algo que ficou muito interessante, né? Vamos ver que tipo de fruto que isso vai dar, mas a gente já vê, né, esse simples estreitamento dessa relação fã e editora, isso já é extremamente benéfico para o jogo como um todo, né? Que você começa a escutar as outras pessoas, como que elas enxergam o material que a White Wolf está desenvolvendo. Como empresa, se a gente for analisar questões teóricas mesmo da administração, uma empresa atualizada que se preze, o fã, o cliente, é ele em primeiro lugar, né? Então, uma comunidade do nosso tamanho, do tamanho da América Latina e de outros países, fora a Europa e os Estados Unidos, uma empresa atualizada sabe a necessidade que é ter essa aproximação com esse público. Mas então, já com isso explicado, a carteirada da Alessa dada, vamos dizer assim, vamos cair logo nos pormenores aqui do V5, enfim, né, de como que a coisa ficou agora para o mundo dos vampiros, e enfim, tentar especular um pouco, talvez, como é que isso vai reverberar no mundo de Lobisomem Apocalipse, porque, afinal de contas, isso aqui é Lobisomem, porra! Mas vamos lá! Então, beleza! Eu queria começar a nossa discussão justamente por um ponto que o Pedro já apontou ali, eu vou começar falando um pouco da capa, porque já teve um direcionamento muito, já foi uma coisa muito diferente, né? Quando você vê a capa do V5, ela tem essas tonalidades, a matiz de cor já mudou do livro dessa quinta edição para os livros antigos, a gente não tem mais aquele mármore, não tem mais a rosa, como o Pedro disse, e nas discussões que eu acompanhei, isso já causou um certo susto, e eu queria saber de vocês, de todos vocês, vocês três que jogam bem mais vampiro do que a gente, e também do Pedro e do Pride, como que foi receber isso na hora que vocês bateram o olho e viram assim, porra, essa é a capa nova de vampiro? Olha, eu admito que eu já esperava, porque a Watch Wolf tem investido muito em live, live action, né? E hoje em dia, o povo não tem, assim, não que o povo não tenha muita imaginação, mas o povo se apega muito à referência mais crível, né? mais real, e a Watch Wolf explorou um pouquinho isso, né? Umas pinturas mais realistas, né? Umas fotos com atores, né? Para essa questão, para a pessoa poder encarnar aquilo que ela estava vendo, não mais interpretar um desenho ou uma pintura no livro. E isso auxilia muito a pessoa imaginar como seria esse universo, né? Do que, por exemplo, o mangá, né? Dos livros que foram desenhados, os mangás dos anos 90, né? Sim, sim. É, eu já tenho, para mim, que é uma questão mais conceitual, porque quando a gente se depara com uma capa diferente, a mensagem que a gente recebe é que aquilo é realmente um trabalho diferente, uma obra diferente. E na stream que eu fiz as perguntas para o Jason Kahl, antes do lançamento do V5, o Jason Kahl é o produtor do V5, tá? Para quem não sabe. Ele deixou bem claro que a quinta edição é nova e um sistema completamente novo, definitivamente novo, foram as palavras que ele usou para definir o V5. Então, eu acho que essa questão da capa diferenciada já nos remete, a coisa mudou para melhor, já adiamos para todos. E, aliás, tem a capa mármore, tá? Mas é um mármore branco, que é a edição limitada do V5. Quem comprou lá na pré-venda teve acesso a essa edição limitada. E tem também a edição deluxe de couro. Mudou, mudou para melhor, como a Alessa disse, e mais atual. Olhando o livro, tu consegue perceber que, realmente, o livro foi produzido para tu jogar no ambiente e cenário a partir dos anos 2010. Quebrando aquela coisa de toda vez que tu vai fazer uma ficha de personagem, criar uma crônica, tu ter aquela ambientação de 1999 tão batida. Eles tiveram o intuito de trazer o novo e realmente surpreenderam com isso. Eu acho que o grande baque mesmo, foi quando saíram os previews. A gente não tinha acesso a material inteiro e eles só mandaram uma parte da capa e algumas ilustrações em foto. E o grande medo era que tudo que fosse aquilo, mas o livro, ele é bem distribuído artisticamente. ele não segue um padrão linear igual aos livros que a gente está acostumado, que é a caixa de texto dividida em duas ou três e as pinturas em preto e branco. Então, ele é bem moderno, ele mistura tanto foto como imagem, como foto, imagem, desenho. Então, está tudo meio misturado e todo o contexto dentro do livro também é a mesma coisa. Ele não segue um padrão de formatação. Às vezes o fundo é preto, às vezes o fundo é branco, tem uma caixa. Eles misturam algumas ilustrações como se fossem relatos. Então, ele está bem, com essa pegada bem moderna. Então, depois que você pega o produto pronto, ele faz com que ele agrade a gregos e troianos. Então, ele é só que gosta um pouquinho mais de imagem, precisa um pouco mais de referência visual, mais realista. Tem. A galera que gosta dos desenhos, tem alguma coisa que eles também colocaram para agradar esse nicho. Então, no fundo, eles tentaram agradar todos e ainda deram um layout bem mais moderno para o jogo novo. Uma coisa que eu reparei também é porque a White Wolf fez experimentações de design antes, bem às escondidas. Se você pegar o livro, por exemplo, de Ars Mágica, que é um projeto do Mark Reinhardt, você vê o mesmo design de formato de texto em colunas, igualzinho, né? E vários outros detalhes, né? As imagens de focos tiradas do Mindy Eye Theater, até regras mesmo. Se você pegar a regras, vocês pegaram regras do Cofft, né? Do Chronicles of Darkness, pegaram regras da primeira edição e tiraram várias referências em vários lugares diferentes. Sobre o design geral dessa 5ª edição, eu vou falar, assim, uma coisa que é mais superficial, porque eu concordo com basicamente tudo que foi dito. Uma coisa que eu acho interessante é que tem vermelho na porra do livro, sabe? É um livro sobre vampiro e nas outras edições a gente tinha quase cor nenhuma, né? Praticamente só a capa. É, só a edição de 20 anos que passou a ter colorido. O Anarx Unbound também, que é o guia anarquista do V20, ele tem muito forte essa questão vampírica. Aliás, eu ouso dizer que quem teve contato com a Anarx Unbound não teve um choque muito grande com o V5, porque tem muito do vampirismo, das imagens. E até abrir aqui, se é que a gente pode chamar assim de easter egg, né? Quem tem o PDF e for na página 174 e mudar para 175 rapidamente, os olhos da personagem que está ali parecem que se abrem e fecham, sabe? Até gravei um vídeo, mas no vídeo não fica tão bom quanto se tu abrir no computador ali e mudar de página. é uma coisa interessante e eu acho que eles pensaram nisso na hora de colocar. Eu gostei muito dessa ideia de colocar a cor e colocar as cores mais apropriadas da temática. Então, a gente tem sangue, vermelho, rosa, que lembra a questão de sedução e de intimidade, que são temas importantes para vampiro, né? E tem todas as outras ilustrações. e eu gosto da ideia de elas serem fotografias, porque como a gente está aqui falando de um jogo de horror, é importante que o personagem seja próximo da realidade do jogador, para que produza esse sentimento de horror, ainda que seja só um jogo mesmo, né? Então, sei lá, eu concordo muito com o que foi dito anteriormente, eu não sei quem foi que falou, mas eu concordo que, sei lá, o mangá não é tão apropriado para esse estilo de jogo, embora não tenha problema nenhum nesse estilo de arte. É só uma coisa que eu acho mais adequada, totalmente positivo do critério designer. É, a respeito do mangá, a gente já comentou aqui uma outra vez, né? Que foi essa guinada, talvez, que o mercado americano em especial estava tendo em relação aos produtos japoneses, então, a White Wolf começa a fazer as artes dela, né? começa a ter alguns elementos de mangá, até mesmo para poder, justamente para poder atrair o público que então estava consumindo esse tipo de produto, né? E aí, agora você tem uma nova mudança. A respeito da, falando exclusivamente da capa, eu gostei bastante, eu achei a capa de mármore muito bonita, como a Alessa lembrou aí, eu tinha me esquecido da capa, e é uma capa que ela é nova e ela te remete ao material antigo muito facilmente, uma vez que a capa nova, né? Essa capa roxa com uma roxa e, sei lá, lilás, violeta, um trem assim, tem uma mulher e tal, essa capa, se você excluir que lá em cima está escrito vampiro, ele não vai te remeter ao material antigo, mas eu entendo justamente essa quebra, né? Olha, a gente está fazendo uma parada nova, ela vai ter o mesmo nome, mas é uma coisa nova. eu gostei bastante da capa nova, ela tem esse aspecto sedutor, como o Pedro disse, que eu acho que ela é, deve ser bastante levada em conta quando você está falando de vampiros, né? Que são esses predadores sociais, então, acho que vai cair bastante essa ideia da sedução de uma maneira ou de outra. Talvez não a sedução necessariamente, mas intimidade, né, cara? Isso. Não a cor que causa, sei lá, um conforto, uma coisa assim, eu acho que isso é importante até para o nosso ferado. É, acho que essa palavra que você falou aí de intimidade, ela é bem, ela é melhor do que a sedução, talvez quando a gente fala de sedução, o ouvinte pode imaginar que é um vampiro, sei lá, chegando em alguém, sacou? Alguma coisa assim? Preparando a cantada, ou qualquer coisa do tipo, mas não é necessário. Isso, mas quando ele vai, de fato, sugar o sangue da sua vítima, é um momento de extrema intimidade, tanto para um quanto para outro, né? Então, acho que a palavra intimidade, ela vai cair melhor aí. E o White Wolf vinha apontando, né, justamente com o material que eles vinham desenvolvendo para a live, como o Bruno mencionou aí, né, com fotos e tal, etc. E aí, para a galera do Lobisomem aí também, pode dar uma olhada no material que eles fizeram para o live action, né, a edição nova do live action, você tem fotos das outras, das tribos e tal, etc. Algumas fotos bem do caralho, outras fotos bem paia. Cara, sobre as tribos, eu acho todas ruins, menos a minha tribo. não, mas é sério, é o único que... Não, tá ruim mesmo, faz o seguinte, não olhem. Não olhem, exatamente, tá bem bom. Não, eu tenho um outro conselho, esperar o W5 chegar. melhor, melhor. Não, eu tenho um outro conselho, Alessa, fala para o Jason Cal, Photoshop com foto de lobisomem, não. Não, 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 eu gosto do Presa de Prata. É, não, mas voltando assim, só para a gente encerrar essa questão da capa do W5, ou se o Chocos quiser apontar mais coisas, o W5 não só a capa, mas ele, por si só, o livro, a textura é diferenciada, o peso, é um livro muito pesado, um livro grande, e sem querer puxar sardinha, ou estar aqui de demagogia, é sério, gente, é um dos livros mais bonitos que eu já vi na minha vida, vale a pena mesmo. Os livros da Modfius, são por tendência, sempre com muita qualidade. É, ele é diferenciado mesmo, não tem como não notar esse livro em algum stand, ou em alguma loja, enfim, ou no outro stand mesmo, ele se sobressai. Ele vale os 200 pilas. É, então, isso aí, a gente está falando do livro, vou pegar já essa abordagem, aproveitar que a gente está falando dessa coisa meio artística, é uma coisa que eu achei, eu particularmente, aí, tudo bem, é claro, o Pedro vai me chamar de velho, fala que eu sou velho, ultrapassado, preso nos meus conceitos antigos, aquela coisa toda, mas, tudo bem, Pedro, você já me xingou, que eu sei que você vai xingar, mas, tá bom. A diagramação do livro, me incomoda um pouco, aquela coisa em três colunas estreitas, mas, o que que, o acesso que eu tive com o material, foi do PDF, eu acho que o livro, essa belezura toda, né, como a Alessa e o Jay estão falando, a opinião que eu tenho, é que ele funciona muito melhor como livro, do que como arquivo digital, porque o arquivo digital, eu acho que tem algumas páginas, que elas ficam assim, sei lá, a página fica muito, telada lá, ela só branca, com as três páginas, com as três colunas. Mas, existe um motivo, para os livros, atualmente, vir nessa tendência, de duas ou mais colunas, que é, a leitura do PDF, no celular, ou num tablet, porque aí fica, bom de tu aproximar, e tu ter uma leitura, mais confortável, do que tu ter uma linha, extensa, e tu ter que ficar, ou girando a tua tela, lá, ou movendo no tocho, né? Sim, sim, eu concordo com você, e é justamente por isso, que eu estava falando, que o Pedro, ia falar que eu sou velho, porque... Só para foder de ser velho, chocos, caralho, mano. Porque, porque é o seguinte, eu entendo, essa necessidade, essa nova necessidade, do mercado, mas, cara, eu sou muito anacrônico, talvez, vai, eu não concordo, eu entendo, mas eu não concordo, vai. Tem que ser a edição deluxe, para o Zold Skull, que nem o chocos, em vez de 439 páginas, em linha contínua. A versão para a maior, de 69 anos. Sobre a idade, sobre a idade do chocos, uma coisa que eu tenho certeza, é o seguinte, quando sair o W5, ele vai chorar, porque a capa não é rasgada. Não, eu não tenho certeza. É, pelo que saiu, não sei se vocês chegaram a ver, o letreiro do, do novo, Werewolf, né? Sim. Mas ele está mais urbano. isso é uma desgraça. Está meio, um pichado. Eu também não gostei, não. Mas, a gente está falando de V5, gente, vamos focar aqui. É. O lance, que a White Wolf, sempre escreveu, os livros delas todos, são com duas colunas, eu gostava daquilo, acho que a dimensão do texto, ficava legal, e agora eu acho só que o texto ficou apertadinho e às vezes algumas páginas peladas. Eu entendo que, no material físico, e como o Jay falou, que ele está custando 200 pilas, 210 e qualquer coisa assim, é um trem assim, na Amazon, que a galera consegue comprar. E, gente, esse livro, por 200 reais, vamos dizer assim, esse livro está de graça. Porque, para quem consome livro de RPG, quem não consome livro de RPG, quem... Ele tem quantas páginas? Ah, ele tem umas 500 páginas, não é? Um negócio assim? É um livro grande pra caralho, né? É. E ele promete, nas próximas impressões, terem mais páginas. Porque, de acordo com o que tu, quando tu compra o livro, o nosso, por exemplo, ele tem até uma, uma página 400 e tanto ali. Só que, se tu olhar lá agora, no teu PDF, ele vai se atualizando com novos larichites e outras informações no final, que vão ter na segunda e na terceira impressão. É, quem está comprando lá no worldofdarkness.com, que é o site oficial, para a venda do PDF, lá tem a errata, né? E também, quando você compra, você consegue atualizar o seu livro. É uma forma de você não perder, né? O conteúdo. Então, você consegue acessar lá o seu livro com atualizações. Então, por exemplo, a minha versão PDF tem alguns larichites que na versão física ainda não tem. É, não, eu achei essa sacada deles bem legal. De novo, a coisa da diagramação, eu entendo e eu acho que, para mim, no digital não ficou legal, mas eu, na minha cabeça, ele funciona e fica extremamente bonito no livro físico. É, eu criei esse conceito, pelo menos, na minha cabeça e achei isso bacana no físico, né? É, depois de um século, não tem mais como tirar isso da sua cabeça, né? Nós não temos mais o arquétipo tradicionalista. Aliás, nós não temos mais arquétipos, né? Mas, eu achei interessante o livro das páginas rendendo mais que minha poupança, cara. Puta merda. Essa porra está crescendo lá, mano? Não, mas um outro detalhe interessante é que quem compra o livro físico vem no final do livro ou na capa, depende do lugar, né? Eu acho. No meu é no final, no finalzinho, tem um código para a gente pegar a versão em PDF no site. Então, a pessoa que adquiriu o livro físico vai ter o seu PDF. Agora, linkando os chocos, né? 200 pilinha, 200 temers, versão PDF, versão física. Está dado o livro para você aí, ouvinte. Vamos torcer por uma promoção de Natal, né? Ó, Black Friday está vindo aí, galera. Libera os cartões. É mesmo, né? Mas, beleza. Então, acho que essa parte artística do livro foi coberta, né? Galera. Nas primeiras páginas, na hora que eu estava dando uma olhada no livro, teve uma coisa que eu já achei muito legal. Eu posso estar errado porque eu não terminei de ler o livro e tal, mas era uma coisa que costumava ter logo no princípio, que era o tal o mundo punk gótico, que o Pedro aqui já cansou de falar, né? que é o anos 90 todo, né? Que tem aquela história, né? Ou você é punk, ou você é gótico e tal. Porra, ninguém é mais gótico aqui, mano, me ajuda, né? Nem as catedral são mais góticas, porra. Então, tipo, e na hora que eu estava lendo um pouco sobre a descrição do cenário e tal, eu pelo menos não me deparei com esse termo, né? Eles usam hoje um outro termo para definir o mundo das trevas ou eles simplesmente chamam de mundo das trevas e sentam o pau. Ainda é o nosso mundo das trevas, inclusive você vai ver esse termo mencionado muitas vezes, principalmente em avisos para os jogadores, aquela coisa básica que a White Wolf ainda mantém que eu acho bacana, que é parecer que realmente está conversando contigo e está te ensinando, né? Está te passando orientações, é bem p2p, assim, a questão da leitura. Então, fala muito, ó, você está no mundo das trevas, você está num jogo, nananá. Então, sempre fala do mundo das trevas. Sem perder o clima. Como o Jokes falou, não existe mais o punk gótico dos anos 90, mas o clima de horror e aquela sensação... Que a primeira página que a morte não é o fim, conceitos, o mundo das trevas. E o clima se mantém, o medo do obscuro, do que está além da porta, do outro lado, não mudou e isso aí é muito legal. Eu gostei que também tem termos que a gente não estava tão habituado, né? Eu sou cria da terceira edição, mas eu confesso que imersão mesmo é o V5, que fala muito em monstro, besta, presa, caça. Ele te coloca como que um monstro mesmo. A partir de agora, você é um monstro, você não é uma criatura privilegiada, você é um monstro. isso é muito interessante que esse conceito que o V5 carrega muito forte. Muito triste, eu estava tendo a minha calça bag, cheio de naftalina do armário, vou ter que colocar ela de volta. Quanto é que custa o outfit do vampiro? Agora eu vou ter que ficar com aquelas calças por labrejo, meião de futebol e sapato brilhante. E pochete. Pochete. Não dá luz nesses seus vampiros. Não está fácil mesmo. Essa parada que você disse aí, Alessa, a respeito de monstro e tal, foi uma sensação que eu tive, que o seguinte, a impressão que eu tenho é que a primeira edição de Vampiro era sobre monstros, a segunda edição de Vampiro, esse jogo de monstros, esses monstros, eles já eram mais, muitas aspas aqui, tá galera? Eles já eram mais heróis, e no terceiro edição, esse jogo era muito mais político. E aí, a forma como eu entendi esse V5, ele é um tanto quanto uma retomada nas origens do jogo como um todo, onde o Vampiro, ele volta a ser um monstro. Eu não sei se você tem essa, se vocês têm essa ideia na cabeça, mas é uma coisa que quando eu, à medida que eu ia lendo, eu me referia bastante, olha, tipo, esse conceito, ele estava no jogo desde o início, e ele foi sendo diminuído a importância dele, ou qualquer coisa do tipo, assim, para poder dar luz a outros aspectos que os jogadores, ou sei lá, se era uma necessidade de mercado, não sei se era um contato com os jogadores, que esses jogadores iam preferindo outras coisas. Então, essa coisa do monstro acabou, se a gente for jogar para a terceira edição, acabou virando uma coisa mais política. e foi uma coisa que eu li e eu tive essa sensação e eu gostei demais disso. Não sei se vocês compartilham da mesma sensação. Sim. Eu concordo com ele, né? 100% se você pega o livro, ele lembra muito, muito mesmo a primeira edição, ele bebe muito dela. Vamos dizer aqui que o foco hoje é a fome, é a sobrevivência, é você viver como um monstro e ao mesmo tempo sentir que a página está virando e que o caçador agora pode virar a presa, né? É toda a incerteza do cenário, então você também vê em alguns aspectos dos clãs que a gente vai falar um pouco mais pra frente, principalmente do malcaviano, ele está muito, mas muito parecido com o da primeira edição e é bem esse o foco mesmo, Choco, você acertou bem cheio. É, eu não, meu alter ego não seria uma malcaviana se eu não viesse com uma observação como essa agora. Talvez esse heroísmo todo, agora as aspas de novo do Chocos, talvez, talvez não com certeza, esses heroísmos todos causaram situações que agora os novos, os vampiros estão se vendo a reaprender a sobreviver. Esses heroísmos, essas políticas todas desencadearam coisas que agora em 2018 só sobraram os neófitos e eles estão reaprendendo a sobreviver porque os seus heróis, né, os seus senhores estão tomando conta das reações das ações do passado. Então, na verdade, o V5, ele te coloca mesmo como um ponto de partida e esses heróis da terceira edição, do V20, da segunda, estão resolvendo o problema que eles mesmos causaram. Fora uma coisa muito importante, eu acho que é importante enxugar a quantidade de termos e coisas no jogo, né, porque a gente teve aí três, quatro edições de muito elemento que começou a travar e atravancar não só o vampiro, mas todas as linhas da White Wolf, entendeu? Você, por exemplo, você não pode jogar com tal criatura porque essa tal criatura fez não sei o que que aí você atravanca e só a regra de ouro e você tem que ficar jogando regra de ouro o tempo todo porque o lore te trava no jogo e agora com tudo enxugado, né, você pode criar o tipo de jogo que você quiser. E além disso, pra frisar essa coisa do monstro e da mecânica do sistema, além da lore da terceira edição do V20, ela ser muito extensa, muito expansiva, como o Bruno falou, o sistema ele também te dava viés pra te ser apelão no jogo e tu poder fazer o que tu queria porque o malcaviano, ele só com disciplinas mentais, ou um toreador, ou um ventrú, ele conseguia ficar dez dias sem se alimentar, era bom ser vampiro, era poderoso ser vampiro. Agora, no V5, não, agora tu tem o monstro, que é uma coisa que te coloca ali no jogo, a gente testou várias vezes o V5 e é uma coisa assim, tá todo mundo olhando pra ver se o outro vai cair, se dá mal num dado da fome. Toda rolagem, ela é especial, sabe, ela pode desencaminhar o teu jogo, o narrador, ele tem que ser, tem que ter muito bom senso, porque a questão de tu ser um monstro, ela é muito forte, o horror psicológico, ele é automático, a partir das mecânicas apresentadas ali no livro. Eu sempre costumo dizer agora com o V5, até nas análises eu tenho brincado com isso, agora é você e sua besta jogando. Você joga com a sua besta e a sua besta rola dados também e a sua besta tem sucesso e falhas. Você tem que conviver com ela 100% do tempo. Uai, mas isso daí eu já fazia, quando eu jogava com o Pedro, ele era a minha besta, mas tá bom. Só pra descontar, foi só pra descontar a arte, filha da puta, que ele mandou pra mim, que ele mandou de mim. Nossa, tá muito legal ali, cara. Mas então, Chocos, se você for ver tanto nas três frentes do produto, tanto no cenário, quanto na parte editorial e nas regras, o V5, ele vem muito enxuto. Tanto a White Wolf, a Paradox, ela aprendeu com esse caminho a pegar os melhores direcionamentos de mercado ao longo dos anos que elas fizeram. Na parte editorial, eles realmente deram essa enxugada, são os sete clãs que eles apresentam, do Sangue Fraco e do Sky Tiff, pra justamente ter uma facilidade de entrada melhor num público novo que vai começar a jogar o Vampiro. Aquele livro, as versões antigas, ela vinha com aquela... ainda existem, tá, gente? Todas as... todas as... os clãs, mas eles deram essa enxugada inicial pra justamente facilitar essa nova entrada de um público novo. no cenário, é um cenário que te deixa um pouco sem saber o que realmente está acontecendo 100%. Existe um fenômeno aí que a gente pode até estar explicando pra mostrar a frente que é o Beconem, que é quando os anciões, eles começam a ouvir o chamado dos antidiluvianos pra poder seguir pro Oriente pra Guerra da Gerena. Então, os grandes ícones do cenário, eles estão fora de cena. E quem vai brilhar agora são os personagens. Tanto que agora o limite máximo de geração que você está podendo jogar com essa entrada inicial é a décima geração. Então, você vai pegar os novos vampiros, os neófitos, e até no máximo aquele ali décima geração que estão ali tentando administrar o que ficou, o que sobrou e o que os senhores deles deixaram nas mãos deles. E no sistema, também, o que a gente sempre falou em alguns castes, tanto do Lobo do Zom Antigo que o sistema era o mesmo, as batalhas eram muito, às vezes, se estendiam demais e roubavam o tempo do roleplay. Então, as regras agora estão mais enxutas, o combate está muito mais mortal, é muito fácil de você morrer se você não usar administrar direito aí seus pontos e essa amarrada que a White Wolf conseguiu dar do sistema dela para o tipo de jogo que ela quer que os jogadores dela jogam ficou perfeito. Porque antigamente, a gente pegou aí a década dos anos 2000, os primeiros jogos que a gente pegou provavelmente foi Vampiro, Lobisomem e tal, a galera fazia aqueles combos malucos e acabava virando de vez em quando uma mesa ou outra um X-Men das Trevas. hoje, o clima de tensão terror, de que você é um monstro, ele está sempre presente graças a essa mecânica da fome. Ela te coloca para pensar eu posso fazer isso de uma forma menos exuberante ou é realmente necessário que eu use o meu talento das sombras para poder fazer essa mesma tarefa. Porque a partir do momento que ele usa isso, ele gasta o sangue dele e ele vai ficar com fome e isso vai perturbar ele. Então, ela amarra o conceito de jogo com o sistema e isso eu achei bacana. Então, toda essa forma, tudo junto, faz com que o produto tenha uma identidade muito única e muito nova e que realmente a gente achou bem bacana por conta disso. Vai validar e vai ser o foco a interpretação e todo esse conflito de você com o seu monstro interior, a besta e a sua fome. Mas calma, porque você está falando de coisa aí que já diz respeito um pouco à mecânica. Vamos falar primeiro sobre, sei lá, sobre esse... Não, foi só um resumo geral que as coisas se interligam, entendeu? Sim, sim. Mas é porque uma das coisas que eu achei interessante e eu acho que é... Até respeitando a primeira edição do Ventura é a limitação de clãs. Não tem todos aqueles que vão ser a totalidade dos clãs principais, incluindo o Zimis, o Lassombra, o Rápido e outras coisas. Nesse jogo são apresentados só alguns, né? Sim, eles estão lá, só que eles virão em suplementos mais pra frente. Cara, eu achei essa ideia muito boa, porque eu acho que alguns clãs, eles são, em primeira análise, mais difíceis de jogar, mais difíceis de lidar na mesa como narrador também. E depois, porque a temática deles são muito dispares às vezes, né? Quando você está jogando numa mesa e tem Zimis, ou Lassombra, o pessoal do Sabá, o jogo pode caminhar pra um lado totalmente diferente do pessoal da Camarilla. Eu joguei pouco do Rápido, mas eu sempre achei, sabe, essa possibilidade uma coisa mais complicada do que acontece em Lobos Homem, por exemplo. É, é legal esses pontos que vocês estão falando e que o Pride abordou muito, porque ele facilita também pro novo jogador. aquele cara que nunca viu o vampirado falar. E nisso eu falo com um pouco mais de propriedade, porque a gente narrou o V5 em evento. E aí vocês imaginam o livro recém-lançado em inglês, muita gente não teve acesso. E nós tivemos em especial dois jogadores que nunca jogaram Vampiro à Máscara. E eles assimilaram o conceito do vampiro de uma maneira muito forte e o roleplay com eles foi muito forte. e o livro ele te encoraja a jogar dessa forma. E quando a pessoa vai abrir ali nas primeiras páginas, o jogador novo e nós também, os Old School, a gente não está completamente perdido. Ali tem algumas situações como se fossem contadas histórias, você vê referências de personagens que a gente já está acostumado e você começa a entender a coisa acontecendo. E é aquilo que foi citado aqui. Você não tem certeza de nada. Quem está te passando pode ser o teu senhor, pode ser a tua coteria, pode tu nunca ter descoberto nada, não fazer ideia da sociedade vampírica, como ela está funcionando, o que está acontecendo. Mas o livro ele te deixa bem encaminhado e ao mesmo tempo ele te dá uma liberdade de poder utilizar aquelas informações da melhor forma e sem te encher de informação, de te dar um colapso de informações. Então você vai ver tudo bem sucinto, bem explicado e vai te dar bastante ideia para prosseguir com a tua história, com a tua narrativa. Na minha cabeça essa coisa dos clãs foi um acerto também. Eu sempre tive na minha cabeça de que eu acho que o vampiro começou a se perder na hora que começou a ter linhagem e clã de tudo quanto é coisa e tal, etc. Acho que a coisa ficou meio capenga ali e eles ficaram tentando consertar e aí põe os vampiros de não sei aonde, põe os vampiros, porra, puta que pariu, todo mundo é vampiro nessa porra. E aí eu achei que o jogo se perdeu um pouco nesse sentido e eu gostei dessa retomada dos clãs da Camarilla e eles sendo apresentados nesse primeiro livro e justamente porque a impressão que eu tenho do primeiro livro é dele ser muito parecido, ele não é só isso, eu não estou querendo reduzir o livro a isso, mas ele tem, ele me dá a impressão de ser um livro de regras, sabe, onde assim, olha, estão aqui as regras básicas do jogo, são essas e tal, apresentam um pouco de cenário, mas esse cenário até onde eu li, ele é apresentado de maneira mais resumida, porque eu entendo que eles vão ter um aprofundamento nos outros suplementos, junto com alguns outros clãs, enfim, linhagens e tal, na minha cabeça White Wolf vai ainda colocar todos os outros clãs de um jeito ou de outro, corta uma coisa ali, corta outra coisa ali, mas eles vão continuar existindo, e aí eu achei, achei isso muito legal, porque ele te apresenta um kit básico, mas que ele é bastante completo para você poder jogar, sabe? Sim, isso mesmo, e até porque vai ficar bem polarizado aí a Camarilla, os anarquistas e o Sabá, né? E cada um dá um tipo de jogo diferente e eu acho até legal, porque você vai poder explorar melhor cada clã e cada ideologia de cada um desses livros, desses grupos. Então, vai vir o livro da Camarilla ainda dando mais detalhes ainda sobre esses que já estão no livro básico, a sequência dos anarquistas, e eles também prometem para o ano que vem do Sabá, que é o grande mistério que ninguém sabe o que aconteceu com eles. É, na verdade, a gente já tem uma ideia, né? Porque aquilo que eu falei, o V5, ele te larga a informação, mas foi uma grande sacada que aí a gente sabe que não são quaisquer pessoas que vão estar ali escrevendo, que eles nos deixaram com aquela curiosidade sadia acerca de alguma coisa, né? Então, ali fala, e os links com fatos históricos e reais, né? Por exemplo, o Sabá, o Sabá está concentrado no Oriente Médio, então toda aquela questão que teve na Síria, em Bagdá, está colocada e já te remete que essa bagunça talvez seja causada pelo Sabá, como ali está falando, entende? Então, tem até uma passagem nessa parte que eu falo, que é inicial ali, que tem os personagens principais, o Beckett, tem aquele do Setitas, tem conversas deles ali, eles estão talvez se comunicando contigo, ou são cartas receptadas, vamos saber nos próximos suplementos, enfim, e fala que os cardeais, os bispos e seus amigos foram todos para essa região do Oriente Médio, então a gente já consegue sentir um pouco do estrago que eles fizeram, nem como eles estão agindo. E por isso que a Xirra fez acordo com a Camarilla, porque eles querem, eles lá, lá no norte da África, no Oriente Médio, eles lutam contra o Sabá e contra os Banu Hakim, que são, é como está sendo chamado os Assamitas. É, antigamente era uma facção, né? A Xirra também era uma facção até um pouco complicada de jogar, porque para jogar bem teríamos que nos colocar com os conceitos da Xirra que variavam muito, não eram nada parecidos com o Seita. Então agora eles veem como um apoio para a Camarilla contra o Sabá, né? A gente já tem nosso bolão interno que aconteceu com o Sabá, mas vamos esperar. O Sabá resiste, o Sabá resiste, para quem não sabe, né? Eu sou antitribo, até morrer, os urbuns comerem minha carne e cagarem pelo Rio Grande. E o Sabá resiste, Praise Ken, e bem-vindo à Seita, a Seita que dói-vindo. Teremos um suplemento. É, teremos, sabemos 2019, aguardem o dia do Sabá, oficial, essa notícia. Assim, eu gosto do Sabá, mas eu gostaria do que eles tenham tirado do Sabá nesse momento, pela forma como eles colocaram o novo antagonista do Vampiro. Novo antagonista, não, já era um antagonista antes, mas eles colocaram ele como ênfase, e eu acho que isso vai ser muito bom para fazer um crossover depois de todos os cenários. Esse antagonista, Bruno, você está falando da Segunda Inquisição? Isso, Segunda Inquisição, que vai vir a humanidade se revelando, criando como se fosse uma revanche de tudo que os seres sobrenaturais já fizeram antes com ele, e agora eles dando troco. Aliás, já demos, né? Brasil, Segunda Inquisição, Brasil, foram lá e baixaram a Capela Tremér. É sério, é sério. Na verdade, eles falam como boys, que é o batalhão de operações especiais, mas remete muito ao bop. No caso, a Capela Tremér de Viena, ela foi destruída e a maioria de seus membros mortos, o clã, foi fragmentado, que é um tema que a gente vai falar mais futuramente, e tudo isso passou pelas mãos de um grupo de caçadores brasileiros sentam-se representados. Exatamente. Capitão Nascimento fugiu a Capela Tremér, mano. Põe na conta do papo essa porra. Não vai subir ninguém, não vai subir ninguém, ele disse que se tremera. Algum produtor curtiu muito a tropa de elite, com certeza. Só para explicar muito rapidamente a Segunda Inquisição, basicamente, algumas agências governamentais, elas descobrem sobre o mundo sobrenatural, e aí é exatamente isso que o pessoal está falando, essas agências resolvem dar o troco. Essa informação sobre o mundo sobrenatural, ela não está disseminada entre todos os humanos do mundo das trevas, não. São cúpulas do governo que sabem sobre isso, e eles têm seus grupos de caçadores, vamos chamar assim, que então eles lutam, eles enfrentam os outros seres sobrenaturais, e aí a gente tem os resultados dessa luta, como já disse o Jay, complementado pelo resto da galera do Regiacross Brasil, do Capitão Nascimento matando, chegando lá, pipotando todo mundo lá na Capela Tremé. É o caveirão. É um caveirão que a gente faz uma vírgula que esse zinho especial do Capela Tremé e muitos dos caçadores da segunda aquisição tem a ajuda dos nossos velhos antagonistas, que é a Sociedade São Leopoldo, então ela vem ajudando... É uma entidade. É, eles vêm ajudando esses grupos a caçar os cainistas. Já vamos deixar a ideia para o Alan da capa do Kert e ser o Capitão Nascimento com a ponta 50 em Viena falando... E o pior é que a trânsula toda começou porque a Camarila fez merda. É muito perigoso, cara. É por isso que eu sou sabado. Eles não esqueçam que foi por causa do historiador que a primeira inquisição passou a existir, né? Era o apoio queimado cresceu demais, né? É, inclusive cita ele ali nas primeiras páginas, tem cartas dele e os seus feitos terríveis pro ex. A segunda inquisição é a própria Camarila, né? Ela andou por um caminho muito perigoso, ela tentou usar toda a disponibilidade da CIA, desses agentes e toda essa inteligência para tentar derrubar o Sabá e os anarquistas. Com a queda da rede dos Nosferatos, a informação se espalhou ainda com mais detalhes. Isso disse corretamente, não é uma informação de conhecimento público, mas quem não poderia saber que os vampiros existem e tem arsenal de financiamento para poder fazer frente sabe agora. Então, todas as inteligências, grupos de batalhão especial, pelo menos as grandes mentes por trás, os grandes líderes por trás disso, eles têm esse conhecimento. E agora o cerco está fechando para os vampiros e a segunda inquisição que está vindo aí com força total. E o mais interessante que para a segunda inquisição, para se brindar da manipulação vampírica de outros seres sobrenaturais que ainda viremos a saber mais, também são caçados provavelmente. Agora, esses grupos não é as corporações inteiras que são que são a segunda inquisição e sim apenas alguns líderes que movimentam grupos táticos, líderes de pelotões para que isso não ocorra. Isso, e aí tem ali também essas informações de primeiras páginas que é muito interessante porque ela vai te dar todo o suporte da Lori que a gente já está acostumado. Tem uma tabela que a First Life fez estudos, fez assim, como é que pode ser, pesquisas, com os cainitas para ver e tentar descobrir todos os segredos desde a questão da luz do sol, o sono, como é que é feito o processo do abraço, então eles já estão por dentro de muita coisa, eles fizeram testes, questão da alimentação também, então eles estão sabendo de muito mais coisas ainda do que simplesmente o endereço de um refúgio. E essa tabela ela é muito parecida com a Hunter Net, né, do Hunter the Reckoning. Sim, sim. A sorte dos vampiros ainda é que existe ainda muita desconfiança dentro das fileiras da First Life, então nem todo mundo tem acesso à informação, é meio desencontrada, nem todo mundo sabe o que está rolando de verdade, a maioria dos refúgios novos só sabe da anomalia do corpo branco, que é quando eles olham no sensor de calor, não aparece o calor corporal do alvo deles, mas eles até reforçam no livro que os batalhões novos eles não chamam de vampiro, chamam de corpo branco para julgar a assimilação dos novos recrutas e até porque como todo mundo meio que desconfia será que esse cara está sendo influenciado por algum vampiro, eles têm poderes mentais e tal, então a informação fica muito restrita a algumas pessoas. Então os vampiros ainda têm um salvo conduto e nessa brecha ainda dessa temerosidade interna ainda do que está crescendo dentro da segunda aquisição. E eu especulo que talvez seja a segunda edição seja o antagonista para futuros, por exemplo, W5, M5 e por aí vai, que é um antagonista bem forte que eu acredito que a humanidade seja o ser mais poderoso de todo o ódio. Eu posso ser até meglomaníaco aqui pensando, mas... A meglomaníaco é o chocos. Vou ficar tranquilo, você está no nível bom ainda. Nenhum ser sobrenatural resiste quando o cara tem uma bíblia e um 38 na mão. Glória a Deus. Adeus! Adeus! O caçador do Bruno e o meu cardeal os dois 80 por hora. Bem, então, essas principais mudanças que a gente teve aí no cenário, a gente tem a apresentação da segunda inquisição que a gente já falou aqui um pouco, tem todo esse distanciamento aí da Jirá para os personagens jogadores, que essa Jirá está acontecendo lá entre os anciões tanto da Camarilla quanto do Sabá. Você tem essa migração do Sabá, aparentemente, até o momento é o que a gente sabe, e essa apresentação de um novo mundo. Eu posso estar um pouco errado, mas até onde eu li eu acho que o livro ele não tem aquela construção de metaplot que a gente estava tão acostumado no outro material da White Wolf. Você tem até uma apresentação no final do livro de alguns personagens, de alguns eventos cronológicos que aconteceram, mas que o jogo me parece muito mais solto agora do que ele era nas edições anteriores. Você não vai ter lá um grande Lorde Vampiro que vai que travam a guerra com alguém, enfim, algo muito específico por ali, não é? É, não, exatamente. Eu acho até que o metaplot ele ficou no ponto ideal, que é o que a gente sempre discutia do metaplot em todos os castes que a gente já gravou, as referências estão lá, elas são importantes, toda a história ela é respeitada, só que todo livro você percebe que ele foi feito desde a retirada dos grandes ícones do jogo, esse êxodo para girar lá no Oriente Médio, para que toda a campanha se foque na sua mesa, no seu jogador, na sua história, e eles não têm aquele destaque gigante, que são neófitos ou são personagens até de nível 10, estão tentando lidar com essa bagunça e com esse desencontro de informações. então o foco fica evidente no livro, é você, narrador, o que importa é a sua campanha e os seus jogadores, eu achei bacana demais. A sensação que dá é que realmente o livro ele foi feito para personagens até décima geração mesmo, porque tu não tem por que ter tanta informação se os personagens são neófitos que não têm um mentor, que tiveram que se agarrar uns aos outros e dominar novos territórios com a saída desses antigos senhores. E agora lutam entre si, entre coteriz, por domínio e não sabem de nada do que está acontecendo e muito pouco sobre o que é a própria existência. E o V5, além da arte, do conceito, antagonistas, informações, ele veio com uma coisa muito legal que é não ter mais ou pelo menos reduzir drasticamente questões dentro da mesa. intro da mesa, de personagens com personagens. Agora, esse conceito de coteriz, ele te coloca a jogar realmente num grupo, tomarem decisões da melhor forma, todos, da mesma forma, para que se um se prejudicar, vai acabar prejudicando os demais. Então, esse conceito da coteriz, por exemplo, tu vai poder escolher vantagens em comum, todos vão ter o direito a distribuir esses pontos, vão dividir ali as suas vantagens mesmo, né? vão poder partilhá-las. Então, isso é muito interessante e aí torna essa coisa de tu ser neófito, ser novo, ainda mais verossímil, né? E, para a tua crônica, tu sempre vai escolher os tênites, que são códigos de éticas e algumas regras pessoais que todos devem ter. E isso é como se tu vai estar criando algumas regras que quando infligi-las as pessoas, os membros daquele daquele bando, daquela coteria vão perder a humanidade. É como, tipo, tu não anda com um cara ladrão se tu não é um cara ladrão, entendeu? É assim que funciona. Se tu não vai aceitar e tá andando com um vampiro que é estrupador, por exemplo, ou que pratica cremes hediondos se tu tenta conciliar a tua humanidade. Essa sacada do livro é muito boa porque a gente sempre conversou que o Luzão Apocalipse ele começava em vantagem e todo o contexto do livro ele já colocava desde o início todos os jogadores juntos em um propósito. Todo esse ambiente de sobrevivência meio claustrofóbico onde todo mundo tem que se ajudar faz com que você também tenha isso no vampiro agora. Então você já começa com um grupo todo mundo fechado. Essas tenets lembram muito como você construir um totem e um juramento de matilha. Então de uma forma sobre um outro aspecto você já começa com um livro onde você o narrador ele já tem a facilidade de começar com um grupo de vampiros sem ter que ficar bolando coisas geniais pra juntar eles num núcleo só de narrativa. Então só nisso você já economiza muito tempo muita ideia e você já parte direto pra ação no jogo. Esse é um dos pontos mais positivos que esse cenário novo e todo esse cuidado que eles tiveram em colocar os inimigos no lugar certo os anciões num outro ponto e isolar você com a primeira regra do terror o isolamento. Você não tem a tecnologia mais ao seu favor não tem mais o seu mestre poderoso pra te ajudar você só tem você e a sua coteria pra poder tentar sobreviver nos últimos dias do mundo das trevas. Que maneira bem legal de unir criaturas se não pelo desespero e sofrimento né? Pedro no cu e gritaria. Eu achei curioso que o Pride tá falando que teve essa sacada sacada nada velho eles copiaram a porra da matilha de lobisomem sem o aspecto espiritual. Não. É a mesma coisa é a mesma coisa porque se o cara da sua matilha faz alguma coisa a matilha perde renome pode perder a benção do Toto é a porra toda é a mesma coisa com outro nome eu não tô falando que não funciona não é isso não mas agora nós temos uma matilha de vampiro é isso. Só que agora se um cara fizer merda só que se um cara fizer merda a segunda aquisição bate na porta e acabou o jogo é tocar o party kill. Não, tudo bem tudo bem mas é uma matilha. A forma de jogo ficou muito próxima de jogar lobisomem assim naquela sensação que tu tem de tu olhar pro jogador do lado e não sentir que ele vai te matar porque tu precisa dele entendeu? Aham, mas deixa ele fazer merda aqui na matilha e ver se eu não tenho que retirar ele. Mas até a terceira edição em tudo que eu joguei em mesa de RPG de vampiro sempre foi puxação de tapete traição diábre agora não tem mais isso sabe? Eu tô gostando muito de ouvir os jogadores de vampiro falando que se beneficiaram copiando o lobisomem Eu não concordei com isso até eu ia fazer um adendo que essa coisa de matilha acabou esse argumento porque se a minha coteria não presa por laço e nada mais só ali no desespero se tem dois aprontando eu já dou um jeito rapidinho de deitar o cabelo deles Mas matilha é a mesma coisa Embora eu tenha jogado muito mais vampiro e ter tido contato por mais de uma década com vampiro e há um ano e meio com lobisomem hoje em dia eu prefiro muito mais lobisomem e agradeço a galera do Nação Garo Você tá ligado que quem espalhou a palavra fui eu e glórias a Deus Glória a Deus Glória a Gaia Glória a Deus Mas agora eu tô pensando numa parada aqui porque por muito se falava do lobisomem vou lá nas terceiras edições segunda edições do lobisomem tem uma vantagem física em comparação ao vampiro em especial porque o lobisomem ele caçava em matilhas e o vampiro ele era solitário se eles forem continuar com isso agora que o vampiro tem uma matilha porque eu sinto muito a lesa porque é isso se agora tem uma matilha o lobisomem vai vir espocadão pra caralho Enquanto eles estavam falando sobre sobre o Cotiri eu tava pensando assim caralho a mudança que vão fazer pra matilha no W5 vai ser escrota velho vão ficar muito escrota se for continuar nessa ideia mas isso não deve perdurar mais não é que vocês falam matilha mas isso são simplesmente conceitos de bandos anarquistas que já existiam há muito tempo sim sim impossível um jogador de vampiro ver isso como matilha não tem não não é uma matilha porque falta um espiritual salva e tudo e tal etc mas eu gostei muito da ideia porque era uma crítica que eu tinha do fato de vampiro ser um jogo muito individual e é aquilo que o Pride falou na hora que você tá lá narrando aí cada um o cara fala eu vou ficar aqui sei lá vou chupar sangue aqui na boate o outro aí eu vou ficar aqui na minha empresa o outro eu vou ficar aqui no esgoto gente peraí tem como a gente jogar junto em algum momento seu esgoto pode ser o esgoto da boate do cara e a sua empresa pode ser que administra a boate de repente sacou então fica aquela parada toda mas enfim acho que a gente acabou cobrindo mais ou menos os pontos principais ali pelo menos dessa ambientação cenário um pouco disso daí né depois a gente vem aqui então para a parte logo lá dos dos clãs a gente já mencionou são agora sete clãs né os clãs da Camarilla que eles são os Bruhá Gangrel Malcaviano Nosferato Toreador Tremé Ventro e é isso aí e temos também os Kai Tiff e os de Sangue Fraco não é isso? Isso certo mas esses clãs os sete clãs eles tiveram alguma mudança conceitual do que tinha nas edições anteriores ou não? Totalmente sem dúvidas todos eles? Sem dúvidas todos eles a grande maioria não todos eles sim até nem que seja histórica mudou sim é você consegue quebrar estereótipos antigos né e consegue adaptá-los ao seu cenário atual tranquilamente por exemplo vamos fazer de conta que aqui é um World of Darkness e você é um mortal a sua colega de trabalho pode muito bem ser um dos conceitos dos malcavianos entende? você pode passar numa rua violenta e pode muito bem estar de frente com o Bruhá assim como você pode estar na internet tá vendo aquele cara fazendo um rei de quente maligno e ele pode também ser um conceito dos Bruhá não tudo bem mas aí eu te entendi que acaba que os clãs eles eles têm novas esferas de atuação acho que é alguma coisa mais ou menos por aí só que o conceito como você disse se eu for colocar em termos muito chulos não vai ficar tão legal ainda mais porque vocês gostam tanto de vampiro mas tem aquela coisa assim que ah sei lá os gangréis os gangréis são selvagens os malcavianos são insanos os Bruhá são os porradeiros não a quebra do estereótipo mas a quebra do conceito da tribo olha eu falando errado o conceito também tem esse mesmo problema quando vou falar com eles o conceito o conceito do clã os tremeros eles continuam sendo entre aspas aqui os vampiros magos sim sim só que houve uma cisão dentro do clã agora eles estão divididos em três casas a fraqueza deles mudou também deram uma repaginada bem legal hoje dentro do clã tremer a gente tem a casa da carna tem a casa do goratrix e tem a casa tremer não é isso galera a tremer continua né a tremer continua e apenas duas são jogáveis né porque uma delas apareceu agora pra quem atualizou o pdf tá lá um log sheet pra gente jogar como tremer ligado ao atual líder que é o cabeça agora que eu não me lembro nada tremer agora então é uma casa não é um clã não não a tremer continua mas ele se rachou em três casas cada casa ela tem uma ideologia diferente a casa carne é um pouco mais liberal a casa tremer é mais conservadora e o goratrix é os dedo no cu e gritaria que estão mais pro lado do sambar e a gente não pode jogar ainda com eles exato é isso que eu disse que muda o conceito né que você sair de uma estrutura por exemplo como a tremer você sair de uma estrutura e se jogar com a casa carne por exemplo pode ser um tremer anarquista e as ideologias delas são diferentes também assim como dentro do clã Ventrue ou os malcavianos entende todos eles tem uma nova forma de se apresentar é muito mais abrangente os conceitos eles se adequam a nossa realidade atual tu consegue adaptar qualquer clã a praticamente qualquer conceito tudo pra facilitar com que o jogador faça um personagem que ele queira combinando ali o modo de predação com o clã que faz personagens bem imprevisíveis é o que eu posso dizer é que dentro do clã o seu personagem ele vai ser único não interessa se a sua mesa for só de malcavianos todos eles terão sua individualidade e isso vai ser muito forte agora se for aquela questão assim ah os loucos né o sangue azul os magos as bruxas de sangue isso ainda existe entre eles sim e fica bem claro que todas as mudanças elas não são aleatórias ou imperialistas mudou porque eles quiseram não tem toda uma sequência do metaplot toda essa narrativa da quebra da casa tremera em casas em três casas diferentes ela está dentro de uma narrativa a nova fraqueza dele se deve muito a isso depois que Vena cai toda aquele esquema de pirâmide que você estava preso aquilo acaba então só como exemplo a gente não vai entrar muito em detalhe aí de mecânica mas agora os tremer agora não conseguem fazer laço de sangue contra os vampiros eles conseguem fazer até com carniçais outros humanos mas essa é a nova fraqueza do clã vamos falar de clã legal vamos falar de um clã bacana o tremer é muito louco não mas peraí Pedro rapidão a respeito dos tremer eu tenho duas perguntas primeiro o Pride falou que eles foram divididos em casas isso cada uma com ideologia e um líder diferente o tremer agora então não é mais clã é um condomínio é tipo isso é um clã domínio é porque na verdade se você pegar o clã tremer ele faz parte de uma outra conjunto de casas do mago do mago ascensão na verdade nem do mago ascensão é do ars mágica que era a outra e aí eles pegaram essa casa tremer e aí criaram um clã na primeira edição de vampiro né que eles vieram dessa dessa casa do ars mágica entendeu mas uma pergunta e montaram esse personagem mas foi só o clã tremer que sofreu essa divisão ou os outros também tem esse tipo de coisa na divisão política o tremer foram os tremer mas os outros clãs tiveram algumas atualizações modificações ah tá é porque eu tava achando que todos iam ter isso como se fossem entre aspas campos não era mais que necessário né não com certeza mas essa questão que o Pedro tá perguntando se houveram outras quebras nos clãs o que ocorreu muito foi deram bastante importância na criação de alguns laristites pra alguns personagens oficiais e essas brigas e esses personagens esses problemas aí eles trouxeram agora pro cenário um conceito assim de de rixa mesmo por exemplo o Theobel quando matou o Hardestat na verdade ele assumiu a autoria ele assumiu não sabemos ainda se ele realmente fez mas agora ele não é mais da camarilha não são tipo facções não mais ou menos porque se você comprar o o orichit da da Helena por exemplo você vai ter acesso a uma franquia dos clubes tem ali você pode comprar como descendente do Hardestat tem o descendente da Ventura me esqueci o nome dela agora esses dias até a gente eu e o Pride conversamos se o Pride se relembrar também do nome dela que é a que está na parte aquela velhinha que você falou isso isso ah não vou lembrar o nome dela mas nem ferrando é está lá no PDF só é você pode ser um descendente alguém que tem uma posição já entende mas mesmo que você não fracione em casas como ficou bonitinho aí no Australian por exemplo essa samba do Theobel fez com que a grande parte dos Blu-Rá saísse fora da Camarilla e fosse quase quase que em peso para os anarquistas que eu sempre achei que fazia mais sentido para os Blu-Rá e eu adoro isso só tinha anarquistas eu acho que a Camarilla sempre foi uma coisa que fazia sentido para os Blu-Rá na Idade Média talvez mas não na Modernidade eu gostei dessa mudança também achei bacana beleza é o acho que os ouvintes já devem ter lido alguma coisa aí quase que a exaustão um pouco a respeito das regras do V5 a gente tem algumas mudanças que não foram surpresas para quem está acompanhando o material da White Wolf que é a ideia de dificuldade fixa certo que agora você tem um número alvo que você tem que atingir nas suas rolagens de dados que é 6 isso aí já vem isso não é mérito de Forsaken Pride não precisa ficar empolgado porque isso já já tinha em Sion isso daí já tinha Exalted e os Chronicles of the Darkness também os livros dessa série eles já estavam trabalhando com essa dificuldade fixa e isso daí não foi surpresa para ninguém tiveram algumas mudanças mas nada muito significativo eu diria assim nos atributos e nas habilidades vocês continuam tendo de 0 a 5 você vai somar aquilo ali vai jogar e tal enfim e a gente também não vai ficar esmiuçando regra aqui porque porra leia a porra do livro também e entende como é que joga e na hora que você não entender você enche o saco da Alessa para perguntar para ela como é que é que faz é não sobre a construção de ficha atributos essas coisas o nosso primeiro Malkaven Brainstorm lá do Rage Across Brasil nós temos toda uma questão ali de ensinar a construção de ficha dá para o leitor baseado naquilo ali construir o seu personagem e a gente não tem mais o 1395 toda aquela numeração fixa nós não temos mais isso nós temos formas de construir e a ficha ela pode ficar de alguns jeitos diferentes balanceado Jack of All Trades então isso vai depender muito das perguntas que são feitas ao seu personagem no capítulo ali de construção de ficha e como você enxerga o seu personagem e como você quer que ele tenha a sua performance na mesa então não tem mais um número fixo isso depende do personagem perfeito então está aí para a galera além dessas informações que a Alessa disse vai ter um link aqui no post do desse do Garocast número 45 que vai levar vocês para o primeiro então Malkaven Brainstorm lá do Rage Across Brasil mas eu queria pegar em dois aspectos aqui do jogo novo que eu acho que teve uma coisa duas coisas que mudaram bastante a primeira coisa é que agora você tem um estilo de caça você tem o estilo do vampiro como é que ele se alimenta essa coisa toda porque esse lance da fome e da alimentação do vampiro ficou muito presente no jogo acho que era algo que era deixado um pouco de lado pelos jogadores e pelos narradores e isso voltou com muita força então primeiro eu queria que você falasse um pouco desses tipos de predador tipo predatório estilo predatório qualquer coisa do tipo como é que isso funciona para o jogo não na descrição de cada um deles mas como é que isso se mostra para o jogo galera o predator type eu acho que ele é um dos pontos mais fortes do jogo na minha opinião como jogador e narrador eu acho que principalmente ele torna o teu personagem distinto único porém eu falei agora um pouco atrás se nós tivermos uma mesa de um clã só cada personagem vai ter a sua individualidade que se quebra todos os estereótipos e o predator type vem para isso além disso o predator type ele te dá algumas bonificações como um ponto extra na sua disciplina ou uma disciplina extra então isso é muito interessante e todos os seus predator types tem disciplinas de acordo com esse estilo de caça então isso torna o jogo muito mais maleável muito mais único para cada personagem então é muito interessante assim como também tem defeitos alguns defeitos de brinde aí nesse predator type mas vale a disciplina também então acho que vale muito a pena é e para lembrar que pode ser disciplina que não seja do seu clã exatamente porque seu estilo predador te leva a um tipo de caçada a um tipo de modus operandi que te proporciona esse tipo de vantagem ao mesmo tempo ele te dá um defeito completamente diferente de um outro vampiro que age de uma outra forma e é impossível a gente não associar né Choc a gente que adora o mundo da estreva mas ama bastante os lobisomens como isso vai aparecer para a gente lá na frente uma coisa que acho que vai levar mais aquela coisa do instinto primitivo do lobisomem num outro amar de interpretação que putz eu estou esperando ansioso para ver talvez seja assustado é por exemplo se me permitir eu posso contar rapidamente meu primeiro personagem da quinta edição era uma balcaviana com presença porque o meu estilo de caça me dava a presença e me facilitava muito o uso dela né também é uma forma de ensinar o jogador novo também que está chegando em que tipo de situações ficam melhores mais apropriadas para essas disciplinas então é realmente muito interessante uma coisa que eu sempre achei quanto ao lobisomem né as vantagens que você adquire por ser de um determinado auguro não deveriam ser limitadas só ao dom que você compra e eu acho que talvez quando vier o W5 eles adaptem alguma coisa do tipo do tipo de predador para para definir melhor como é que é a atuação do garoto eu achei essa ideia aí dos dois filhos muito legal muito interessante mas pelo que eu entendi então a disciplina ela é definida pelo fã e também pelo tipo de predador que você é exatamente e também tem uma outra questão que é para quebrar aquela história de você sair caçando a Bel Prazer com o mendigo da rua com o cachorro então além da preocupação com a máscara isso faz com que o seu personagem não fuja do propósito dele e de como ele age de como ele costuma agir e lembrando que a Predator Type ela é comportamental ela é social então é permitido fazer a troca claro com a autorização do seu narrador então você pode trocar as suas Predator Type de acordo com o seu ambiente e a forma que você vem agindo Baneiro Respondendo Pedro agora dentre as três disciplinas de clã tu escolhe uma delas e vai colocar dois pontos e a uma segunda com um ponto e a Predator Type todas elas vão te dar duas opções pra colocar em disciplinas onde tu pode aumentar uma tua ou ganhar uma nova e já que todas as disciplinas tem mais de uma habilidade mais de um poder por nível isso torna os personagens muito imprevisíveis porque agora tu não tem mais como saber se aquele brujá tem rapidez e potência ele pode ter presença dominação e rapidez entendeu isso me lembra um pouco Sion porque Sion os caras vão ter poderes e vão ter também sei lá capacidade ligada a instrumentos mágicos e necks e um monte de coisa que é muito difícil você saber o que o outro personagem faz é por mais que ele seja uma coisa tão óbvia tipo sei lá ele é filho de Poseidon não por causa disso o cara vai ser o Aquaman pode ser o Batman sei lá péssimo exemplo esse mas foda-se também mas é plenamente possível porque tem várias capacidades diferentes acho isso legal até em Lobisomem embora Lobisomem tenha uma variedade um pouco maior porque tem vários dons para você escolher é meio previsível principalmente no início de acordo com o tipo de personagem mas aí nem por causa disso porque tem uns dons bosta porque porra você vai fazer um Galiard que não vai ter chamado da Wild não faz um Galiard faz outra coisa toma no cu não dá né luz das fadas nada é pior do que luz das fadas mas beleza bem então explicado o Predator Type a outra coisa que foi aquela confusão e nego saiu mordendo a tela do computador de raiva ou de felicidade ninguém entendia os fóruns ficaram a zona e sei lá foram meses e meses do povo debatendo discutindo ninguém conseguia chegar na porra de uma conclusão porque a White Wolf só tinha falado o que ia fazer que são então os dados de fome e aí virou a conclusão e isso o simples nome só de quando colocaram o conceito eu li aquilo falei beleza e o vampiro está voltando a ser a ideia de vampiro não estou falando que isso não quero dar uma de ah olha terceira edição não é paia não gente calma não é isso tá ouvinte fica tranquilo eu sou velho mas peraí chocos chocos está com boné vermelho gritando make vampire mas enfim a simples ideia de ter um dado de fome eu bati o olho e falei ah eles estão retornando a ideia então como que funciona esses malditos dados de fome antes de falar dos dados de fome precisamos entender o que que é o house check tá beleza todas as dias quando tu acorda tu rola um dado se tu tiver um valor abaixo de 6 tu aumenta um ponto de fome a maioria das disciplinas de nível alto vão ter um ou mais house check ou seja tu vai rolar um dado se der acima abaixo de 6 tu ganha um ponto de fome pra aumentar um ponto de atributo ou mais isso varia de acordo com a tua potência de sangue tu faz house check eu aumentei um ponto de qualquer atributo agora pode ser mental pode ser social vou fazer um house check falhar aumenta um ponto de fome certo além disso pra se passar por um humano que se chama uma habilidade chamada blush blush of life blush of life precisa rolar um house check então pra ser um vampiro agora tu tem que ficar muito preocupado com essa questão da fome na prática como é que ela é em toda rolagem que tu for fazer tipo aquele destreza mais frutividade o teu teste social de manipulação o teu teste de investigação tu vai trocar dados da tua parada por dados de uma outra cor dados que tu possa sinalizar que aqueles dados são da fome aqui a gente usa os dados vermelhos como é indicado e tem também os da white wolf que teve a venda deles tiveram a venda deles na pré-venda o kitzinho com os dados eles são diferenciados tem uns desenhos e aí cada desenho representa uma numeração mas ainda não chegaram esses kits pros fãs mas dá pra substituir por dados de coloração diferente não precisa nem ser vermelho branco preto qualquer dado mas eles tem que ser trocados na sua rolagem por exemplo se você tá com a fome nível 2 dois dados serão de fome mas uma boa alusão pra essas coisas pra ter esses rolos de cheques que o Jay explicou e pra que isso sinalize um aumento de fome é como se o vampiro naquela situação precisasse usar o seu sangue pra conseguir o que quer então isso é bem plausível porque ele não sai utilizando poderes a bel prazer mais ele tem que ter essa preocupação constante porque ele sente a fome a fome faz parte dele então basicamente quando o vampiro tá sendo vampiro ele tá correndo risco de se ferrar é isso aí exatamente porque ele tem mais terror desmiuçando a regra no momento que tu vai rolar seis dados no teu teste de destreza mais frutividade se tu tem fome 2 que é um valor moderado fome 3 assim com um valor altíssimo tu vai retirar dados da tua parada por exemplo seis com fome 2 tu vai rolar quatro dados normais e dois dados vermelhos usando como dando exemplo como a gente usa aqui mas esses dados primeiro que a força de vontade ela mudou agora ela tu pode rerolar dados tu gasta um ponto de FV e escolhe três dados e rerola eles em busca de novos sucessos mas não podem ser os dados da fome os dados da fome você nunca pode rerolá-los e dependendo desses resultados da fome a situação pode ficar invariavelmente terrível e sem chance de modificá-la por exemplo um sortudo da nossa mesa que tirou dois 10 nos seus dados de fome ou seja nem gastando é viver pra rerolar pra poder abater aquilo ali então a besta dele teve um sucesso crítico e a gente já pode colocar o imagination pra funcionar sim agora existe uma forma de sucesso crítico que ferra o jogador completamente que é o Messi crítico que é quando tu tem 10 e o 10 tem aquela questão que dois 10 viram quatro sucessos se num dos dados tiver um 10 e um desses 10 for no dado vermelho da fome da fome tu tem o Messi crítico e tem uma tabela de efeitos que variam do frenes e há uma perda de atributo quebrar máscara coisas do tipo e também assim no início eu fiquei um pouco preocupada que esses dados da fome e essas reações de possíveis rolagens fossem tirar a forma linear do jogo fossem sair dos parâmetros de cada narrador pra sua narrativa naquele dia então eu tinha essa preocupação mas agora enxergando o narrador isso pode fazer com que dê mais liberdade ao narrador dê mais ideias pra ele desenvolver o seu jogo é um terror psicológico a qualquer momento tu pode perder o teu personagem sem contar que esse clima de tensão na rolagem coloca todo mundo imerso dentro do jogo e quando dá uma merda todo mundo tem que trabalhar junto pra tentar consertar a parada então os vampiros nunca tiveram tão unidos quanto agora eles tem matilha achei tudo muito maneiro vampiro é foda mas isso tudo só me faz pensar na desgraça que vai ser o frenesi de lobisomens que fica muito claro que só vai mudar o dado de fome pro dado de fúria mas só que quando você compara os jogos antigos da década de 90 o lobisomens tem uma propensão muito maior ao frenesi então eu estou imaginando que vai ser uma coisa bem escrota você pega um vampiro em hot rack e um lobisomens em fúria 80 por hora mas acho que eles vão diminuir também o poder do lobisomens acho que o lobisomens vai ficar um pouco mais jamais não, eu acho que vai acontecer vai ser jamais não, eu acho que vai reduzir muito o poder dos lobisomens e eles vão continuar mais fortes porque foi mal galera aqui é lobisomens porra mas essa questão de tu fazer um personagem isso aí eu vi na prática no jogo agora aquele cara que vai colocar os seus atributos espalhar seus atributos de forma que eles sejam primários físicos esse jogador tem a chance de perder o personagem na primeira sessão porque quem resolve as coisas dessa forma não vai render muito tá certo a ficha do lobisomens aqui ó a gente abriu a página com uma fichinha rápida pra antagonistas né aí tem lobisomens mago espectro fada vocês querem que eu fale pra matar a curiosidade mas vai ser adaptado pro pro vampiro né fala só as disciplinas fala aí animalismo 5 auspício 5 fortitude 5 ofiscação 1 potência 5 rapidez rapidez 4 não aí não tá vendo eu senti que tá fraco demais lobisomens não tem que ter disciplina não vocês ficam tentando corromper o jogo nossa lobisomens tem disciplina porra fala lá pros cara lá da white wolf lá lê mais o livro de lobisomens aí de repente vampira 6 edição vocês tem totem também porra então beleza galera esse daí foi o nosso papo a respeito do v5 né a gente queria focar exatamente nessas discussões do livro que veio pra cá que tá custando 200 reais que tá de graça pra quem consome material de rpg foi mal é exatamente a gente paga um absurdo mas paga um absurdo pra tudo pra tudo e enfim compra essa porra desse livro logo pelo amor de deus para de encher o saco vamos lá então aí né falamos a respeito do do cenário do jogo da arte do jogo um pouco sobre as regras em especial aquilo que de fato mudou e chamou a atenção de todo mundo mas é óbvio que eu não poderia deixar a galera do reja cross brasil ir embora né sem um desafio de posto e antes de começar que caimita não tem posto então desafio de geração pode ser então beleza cara vai ser vai ser um desafio muito rapidinho até porque eu perdi o fim da meada na verdade o início da meada logo no início do cast então eu queria saber da galera do vampiro o bruno o j e da e da alessa no no w5 que vocês estão nós estamos projetando o w5 tá ok no w5 qual vai ser as tribos quais serão as tribos de vocês e os augurios e pedro e pride pro w5 eu quero saber qual a tribo de vocês e o estilo predatório de vocês de vocês não do seu personagem viu pedro posso começar pessoal chocos e ouvintes sou fúria negra abaixo sempre mas se por acaso sofrer alguma mudança e elas não vierem o que eu acho muito difícil andarei do assunto que eu me apaixonei por eles antes de tudo o dia o Beto é um criaf galear de andarilho do asfalto então é o que eu espero pro w5 algumas bolinhas em ocultismo especialização em vampiros estou tentando estou tentando passar pro posto 2 aí Bruno roedor de osso raga baixa roedor de osso no jogo roedor de osso na vida enquanto eu não encontro o emprego melhor e o totem de crédito fácil lhe abençoe e conceda muitos sonhos brasileiros boa pergunta boa pergunta agora que vocês tem uma matilha qual que é o totem da matilha do Bruno da Alessa e do Jay sonho brasileiro praia de Pedro no v5 qual o estilo predatório de vocês mas aí você me fodeu porque eu não se me quim predatório o Cine Queen ele é o rei da cena ele se alimenta daqueles dos entusiastos e fãs o Pride vou deixar ele falar mas até na minha cabeça eu vou dar um palpite aqui o meu? não, então já fala vocês que são especialistas aí o Pride é o Siren né o Siren ele usa da sedução ele só se alimenta fazendo sexo não, pô vou uma brasileira essa porra meu estilo predatório é vandos se a vítima depois que eu me alimento não tacar a calcinha de volta eu tenho que gastar o número da minha gravidade de maldição em força de vontade o Pride facilita aqui você que conhece melhor qual é o meu então? o seu é câncer toda vez que se alimenta você chora tá bom sendo assim Pedro então agora já era né ficou mas então beleza galera antes da gente fechar pô mas peraí um show moço você não vai escapar não rapaz volta aqui qual é o seu estilo moço cínico em total eu me alimento de uma subcultura ou de um grupo exclusivo do qual eu desfruto um grande status vai achando rapaz aqui é alfa filha da puta olha aqui capiraço ui 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 galera então antes da gente fechar aqui a gente tem um recadinho aí da galera do Reja Cross Brasil vai então pessoal evento O Odio Brasil Darkness Day 2 de novembro em mais de 17 cidades brasileiras estão todos unidos por uma única paixão que é o mundo das trevas diversos títulos narradores grupos então vai lá no site no facebook verifica o vídeo verifica se o teu endereço se a tua cidade está incluída se não cria a tua própria mesa te junta a nós aqui em Porto Alegre vai ser no Estalão de Jogos Nerds na rua Sarmento Leite 641 no centro de Porto Alegre das duas às 19 horas então chega cedo garante a tua vaga e não fica de fora desse hype do momento a gente vai estar realizando aqui em parceria Reja Cross RPG for News que é um grupo que promove eventos e essa é a 43ª edição do RPG for News e a gente vai estar trazendo mesa de Lobisomem Apocalipse Mago Ascensão Demônio à Queda Xangelo Sonhar Caçadores Caçados Vampira Máscara V5 Aparição vai ter tudo lá a gente expecta vai ser muito épico apareçam então aqui no caso aqui em Brasília vai ser na biblioteca certo é uma loja de board game de jogos de mesa vai ser na Asa Sul no caso no campo piloto no setor comercial Sul 315 loja 13 bloco B e o horário vai ser de 2 horas às 10 e meia da noite caralho velho os endereços de Brasília são as coisas mais bizarras que eu já vi mas beleza parece que o cara está procurando um arquivo no diretório do computador tá ligado se eu falasse exatamente seria CLS 315 do meu loja 13 amém se você conseguir se achar em Brasília vai ser mais fácil também você se encontrar em São Paulo em parceria com o pessoal da Dungeons Geek também é um grupo que organiza eventos aqui em São Paulo já há um bom tempo na Univers na rua Teodoro Eto Souto 630 no Cambuci Antiga Devir vamos estar lá para mestrar para a galera que está curiosa sobre a segunda inquisição então se você está afim de participar interagir com a gente do Reija Cross Brasil infelizmente o Pena não está essa semana para fazer os rovôs dele lá poxa você podia como aí cara eu não vou poder colar porque eu também estarei no Ode Brasil mas na forma de o aniversário do meu afiliado lá em Belo Horizonte que eu vou ter que eu vou ter de fato que ir não tem jeito porém o aniversário do meu afiliado é só no sábado talvez eu consiga ir no dia 2 de novembro lá na Hqueijo que a galera lá da Eternales que a gente inclusive conversou com eles lá Pedrão no Clube Nerd daquela vez que nós fomos estou na esperança de conseguir dar uma passada lá pelo menos para dar um abraço lá no Rafa lá e ver a galera provavelmente jogar vai ser impossível para mim mas eu quero ver se eu consigo aparecer lá no evento enfim gente aí é lá na Hqueijo eu não sei onde é que é vocês vão e procuram no Google lá porque graças a Deus Belo Horizonte tem disso Minas é foda eu infelizmente estou isolado e o Chocos tem mais de mil anos ele só se localiza ali né com a bússola e a posição do sol eu infelizmente estou isolado aqui no cerco é um antediluminado estou no D10 aqui pô eu abro o celular para você dar um vídeo de salvação para a galera pô eu dou dá para perceber pelo Reja Cross BR pela Nação Garou pelo dia do mundo das trevas que nós estamos vivendo um momento meio épico né cara bora aproveitar enquanto o Apocalipse não chegou é porque a Gerrana já começou e eles juntaram em Matilha para poder lutar contra ela mas a gente encerra por aqui para não dar tempo de ninguém ter uma réplica a gente fica aqui Alessa Jay e Bruno muito obrigado pela participação de vocês três caras valeu mesmo agradeço a você ter convidado a gente também eu agradeço a oportunidade e isso é muito legal essa união das fã bases dos grupos e te agradeço imensamente nós somos muito teus fãs então te agradeço o show com o pessoal da Nação também pela oportunidade está vendo né Pedro está vendo né Pedro Cine Queen total aí está vendo acabei de me alimentar aqui o meu ego que é o que me move desculpa Chocos nas internas a gente fala de um sonho que a gente tem um sonho bem intrínseco que tu nos poder narrar para nós porra eu não arrumou mal esse é o segredo que a gente guarda tu não arrumou mal para caralho brincadeira bom mas a gente combina esse lance do vampiro ficar copiando lobisomem com uma atida é problemático porque se tiver Totten o show vai ter ele agradeço a oportunidade que a gente está recebendo a gente está falando aqui e boa noite a todos aproveitem para jogar o V5 porque é uma nova edição está muito foda a nossa experiência aqui jogamos com jogadores bastante experientes tem sido realmente muito boa boa noite pessoal e atenção cainitas que não curtirem não compartilharem esse cast eu vou colocar o nome de vocês lá na ShrekNet para a segunda inquisição e acesso um abraço da malcaveria Pedro e Pride muito obrigado velhos de guerra valeu aí boa nós que boa é agora que a gente mata esses sanguínicos exatamente agora a gente fecha no pau aqui todo mundo e mais uma coisa gente se vocês gostaram do Garoucast número 45 a respeito do V5 e vocês quiserem de repente escutar mais a respeito de vampiro manda um e-mail para mim que eu mando para a Alessa eu estou querendo convencê-la a ter um cast de vampiro no Nação Garou aí vai depender da vontade de vocês nossa que livre espontânea pressão muito obrigada é sim ou sim ou se não o linchamento dos cainitas meu corpo num palha grande sim galera é bom você topar mesmo senão eu vou colocar seu nome lá na lista de Helios ele vai te queimar amanhã pela manhã valeu galera a gente fica por aqui um livro de despedida para todo mundo um livro de despedida e um livro de despedida